Boa noite Portugal, estamos aqui no melhor programa de todo mundo, o programa que mostra tudo sem medo de nada, eu sou o João Kleber e temos aqui mais um teste de fidelidade. Vem aqui entrar um rapaz que vem testar a sua fidelidade a namorada, que namora há um ano e meio, estão casados e tem dois filhos. Como você se chama? Eu sou Corno da Silva. Prazer Corno da Silva, você tem uma cara simpática. Obrigado. E como se chama a sua namorada? Minha namorada se chama putinha, Marineide, não é? Marineide. Portanto, eu vou explicar o que vai se passar, o nosso ator vai ser com ela, vai... A sirene tocou porque ela vai dizer, tem um ensino na minha casa e vai ver um bombeiro. O bombeiro é o nosso ator. O bombeiro vai lhe dar com a mangueira, vai apagar o fogo. Ele vai vestir de bombeiro. Faça já por filme, caralho. Faça já. Se fosse você, eu não via. Eu quero ver, eu quero ver. Você quer ser Corno? Quero. Então vai ter essa oportunidade? Mas que puto. Já. Ainda nem começou o filme. Vamos fazer um negócio na bunda. Ainda nem começou o filme, ela tá fazendo um negócio na bunda. Mas que puto. Ainda nem começou o filme, ela tá fazendo um negócio na bunda. Tá parado, cara. Tá parado, cara. Ainda nem começou o filme, ela tá fazendo um negócio na bunda. Tá parado, cara. Tá incrível. Mas que... Mas que vaca. Mas que vaca. Você começa a ver como se chama. Ela veio. E aí